Boa tarde, amados. Muitas vezes você pode estar passando por uma tristeza que está lá dentro. Ninguém vê, só o Deus Todo-Poderoso está vendo. Ele está te moldando, está te projetando, está te capacitando para algo maior. Você não deve ficar tão triste. Você pode até chorar muitas vezes, mas chora para Deus. Coloca para Deus essa situação que você está vivendo. Coloca diante de Deus. Muitas das vezes, a nossa maior tristeza está em nós. Em nós termos feito algo, termos cometido algo que o pecado nos afasta de Deus. Não se esqueça. Mas depois do choro, você se alivia. Alivia a alma, você fica contente, você fica alegre. Isso te alegra, porque você está colocando para fora essa tristeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se sinta mal. Não vá querer se matar. Não pense no caso assim que você está morrendo. Mas antes, Deus está te aplanando, Deus está te capacitando, Deus está te projetando para algo maior. Não fique triste. Antes, quer chorar, chora. Mas chora para Deus ouvir. Chora ouvindo um louvor, uma música que engrandeça o Senhor. Porque você vai sentir muito a presença de Deus. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Quer chorar, chora para Deus ouvir. Em nome de Jesus, ouvir e ver você chorando. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Uma boa tarde. Tchau, tchau.